E o governo também está de olho na saúde da população indígena. Treze índios morreram pelo coronavírus. Para minimizar os impactos da doença, foram anunciados 4 bilhões e 700 milhões de reais até junho. O governo brasileiro manifestou preocupação com a saúde dos índios e disse que a questão tem sido um desafio. Como lidar com os nossos povos tradicionais, levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura, respeitando o desejo dos povos, mas também protegendo estes povos. E para evitar que a doença se alastre nas aldeias, o governo federal montou uma força-tarefa. Restringiu o acesso às áreas ocupadas por índios e orientou que agentes indígenas de saúde e saneamento ajudem na conscientização da comunidade e na identificação precoce de sinais da doença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou que está proibida em terras indígenas a presença de garimpeiros e madeireiros ilegais. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado ainda esse ano uma base de observação na terra Yanomani, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com apoio principalmente das Forças Armadas. As medidas fazem parte de um plano de contingência que beneficia também ciganos e quilombolas. Até junho serão destinados a esses grupos R$ 4,7 bilhões. Podem falar direto conosco, de forma gratuita, através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos. 24 horas, os ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. 25 horas, os ministérios à disposição dos povos tradicionais. Vamos lá.